Dependência, 19 mil e 23 pagantes? Quase um mês se engala em BH, a voz, a garganta do Atlético estava afiada para o jogo, viu? Esse grito de eu acredito arrepiou até a chuteira do Heber. Nem 20 mil? Você está de brincadeira comigo? Aí tem o setor visitante, tem o setor que separa para a torcida visitante, a polícia faz uma divisória. Vamos falar do jogo? Vamos para o jogo. Eu falava com o Jair Bala ontem que tinha tudo para ser um jogo muito fácil. Foi pênalti, Jair? Foi pênalti, o Dourado ele desvia a bola com a mão, a bola passa do lado dele, ele estica o braço, ela chegaria para o Luan na frente. Acho que ele tentou tirar o braço, né? Essa interpretação do juiz está acabando. E o Prato bateu muito bem o pênalti, essa vibração do Prato contagia a torcida na arquibancada, é importante o time vibrar. Marcos Socha, fica a lição para você aí de vibração após o gol. Está reclamando como até era eu te falar, viu? Depois o time perdeu o gol. A partida tinha tudo para ser fácil, como eu falei com o Jair aqui ontem, Léo. Só que os gols perdidos, transformar a partida é uma partida difícil. Essa aí o Thiago Ribeiro finalizou muito perto do Hever, ficou difícil para ele escolher o canto ali. E esse lance aí, o Giovani Augusto, olha só, agora, olha o Luan sozinho. Se ele rola para o Luan, o Luan fica com o gol aberto, escancarado, mas errou o gol no palito. Daqui a pouco a gente vai saber se ele foi. É o que o Levi falou, depois que você perde, que o lance acabou, é fácil você analisar assim. Paulão, sozinho. Paulão, sozinho, Léo. Apenas o Carioca estava pegando homem a homem ali, tem cinco jogadores do Atlético com a marcação... Aprendeu lá na toca da Raposa. Fazendo marcação por zona, Léo. Na marcação individual, apenas o Carioca nesse lance. E o Prato, um atacante diferenciado realmente, ele pediu para jogar fora da área. O Levi deixou e ele saindo da área, ele faz a diferença. É um jogador que é difícil de roubar, é difícil de separar. Ele vai trombando, é forte. Então é trombador, então. Trombador e artilheiro. Com o empate, qual era o seu sentimento, Paulão? Ô, Léo, a gente fica apreensivo porque não dá para se resolver sempre no fim do jogo. E aí depois o Atlético começou a ficar ansioso, a arquibancada começou a ficar ansiosa. O time errava e a torcida ameaçava ali. Não é uma vaiazinha? O que é uma vaiazinha? É uma cobrança. Quando o atacante perde o gol, aquele... E aí o rebote Marcos Rocha aos 24. Precisa de mais, precisava de mais esse gol aí o Marcos Rocha. Uma jogada que vem com Donizete, Douglas Santos e Marcos Rocha. E ele não quer conversa não, hein, Fai? Ele não quer conversa tendo algum problema lá? Como a marcação do Inter vinha muito forte na turma da frente, participaram dos gols Donizete, Douglas Santos e Marcos Rocha. A turma de trás vem para decidir na frente. E o Cardenas pode raspar a cabeça do Cardenas, sobrancelha, raspar tudo, porque sem cabelo o homem jogou melhor. E o Prato, olha só, gente, às vezes a gente fala que o Prato, ah, hoje o Prato não marcou gol, mas quantos lances do Prato aparecendo na frente, aparecendo bem. Essa aí a bola que pôs... Esse Prato não colocou outra manhã. Apareceu, que pôs em cima, bateu na canela do Cardenas, às vezes o Cardenas entrou muito bem, Pedro Botelho entrou muito bem e o Patrick entrou muito bem também. Ah, Patrick, esse aí, esse aí, esse Patrick aí... Afiliado do Jair. É, esse aí eu falei que jogava mais do que o outro. Responda ao Sérgio, o Marcos Rocha não cumprimentou? Não vibrou? Não vibrou? O Marcos Rocha, ele passou por um período muito difícil esse ano, lesões, foi a questão da janela de transferências e ele fez um coração ali para alguma amiga do coração, com certeza que estava assistindo ali, fez um coração. Mas, Rocha, vamos incendiar a arquibancada, é hora de você bater no braço e tudo mais. Até o Révia comemorou mais que você ali. Claro que você...